Ah, filho, que bom que já está aqui, meu amor. Mãe, como você está? A polícia ainda não tem notícias do Horácio? Não, ninguém sabe nada sobre o paradeiro desse homem. É como se tivesse sido engolido pela terra. É possível que ele não vá aparecer. Mais cedo ou mais tarde, a polícia tem que encontrar ele. Mas não esquece que estamos falando de um fugitivo. Uma pessoa que foi capaz de fingir a própria morte. Eu tenho certeza de que ele não conseguiu ficar escondido por tanto tempo, especialmente aqui no povoado, sem a ajuda de alguém. Alguém daqui deve ter facilitado as coisas para ele. Você não acha? Alguém deve ter dado uma força para ele. Você não acha isso, mãe? Quer saber o que eu acho? É que você não deveria me deixar tanto tempo sozinha, filho. Esse homem pode entrar de novo na fazenda. Não se preocupe com isso. Eu já demiti aqueles dois inúteis que faziam a segurança. Agora eu vou me encarregar de reforçar a vigilância. Não, 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 não. De qualquer modo, filho, tenta não me deixar sozinha. Muito menos agora que você sabe como me sinto pela perda do meu irmão. Mamãe, me desculpe, mas eu não posso ficar para cuidar de você. A processadora está com problemas e eu estou tentando salvá-la. Evitar a falência e sair do vermelho não vai ser tão fácil. Não deve se preocupar com isso, filho. Eu já estou tomando as medidas necessárias. Muito em breve, vamos injetar uma grande soma de dinheiro na empresa. E de onde vai sair esse dinheiro? Isso é o de menos. Digamos que eu vou recuperar uma coisa que perdi faz tempo. Mamãe, eu exijo que não se meta nos assuntos da empresa. Eu estou no comando e qualquer decisão que eu tomar para salvar a processadora da falência, você vai ter que aceitar. Não se esqueça que a processadora é uma empresa familiar. E a única coisa que não aceito é que um estranho entre como investidor. Escuta, é melhor eu ir tomar um banho e me trocar, porque eu tenho planos para sair essa noite. Outra vez você vai me deixar sozinha? Você quer que eu contrate uma enfermeira ou uma acompanhante para não se sentir tão sozinha? Eu preciso do meu filho, eu preciso de você! Mamãe, não esqueça que eu tenho o direito de ter uma vida fora dessas quatro paredes. E eu posso saber com quem você vai sair. Você já sabe, mas tudo bem, eu digo para você. Eu vou sair com a Elisa. Eu não vou me esconder e também não quero mentir, mãe. E eu acho melhor você ir se acostumando, porque um dia, não muito distante, a Elisa Castanhon vai entrar por aquela porta como minha esposa. Isso é o que veremos. Mas se realmente esse dia chegar, eu vou fazer da vida dela um inferno. Amor que vive, amor que ama, amor que age.